Gente do céu! Eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse desenho, mas fato é que já faz um tempo que me pedem pra mostrar ou pra falar sobre desenhos meus que deram errado. Só que assim, gente, não é que eu sou gênia nem nada, que eu sou muito maravilhosa e eu não erro nunca, mas o que acontece é que quando eu erro algum desenho, eu costumo ficar mexendo nele até ele ficar bom, sabe? Às vezes ele não sai exatamente como eu queria no início e aí eu erro alguma coisa, mas aí eu vou mexendo até ele ficar alguma outra coisa, mas é uma coisa boa que dá certo. Eu vou mexendo nas cores, no traço, enfim, uma hora rola. Tipo, eu tenho essa, sei lá, essa coisa minha, assim, de ficar tentando até que dê certo o determinado desenho. E eu acho que o problema desse desenho foi justamente esse, porque eu fiquei tentando consertar, consertar, consertar e foi ficando pior ainda. Bom, o que acontece? Esse desenho aí era pra ser de uma menina albina, que já faz um tempão que vocês me pedem pra fazer aqui nos comentários do YouTube mesmo. Só que, sei lá, nunca tinha feito, então eu ficava enrolando porque eu precisava meio que estudar aquilo antes de fazer, né? E aí eu dei uma estudada, mas assim, uma estudada bem preguiçosa, bem básica, que foi ficar vendo fotos de pessoas albinas pra ver, né, tom de pele, qual que é a cor de fundo, digamos assim, do tom de cabelo, de pele e tudo mais que eu deveria usar. E, cara, sendo muito honesta, eu não fiz um teste antes de, por exemplo, pegar alguma outra folha e testar ali os tons e tudo mais, eu simplesmente fui direto no desenho. Então, até aí, como vocês podem ver, tá tudo bem, né? Eu fiz um desenho normal de uma menina com franja, que eu costumo fazer sempre. Eu só não fiz cílios nela, percebam que eu não fiz os cílios, porque eu tinha visto em algumas fotos, né, algumas meninas com cílios, meninas albinas, com cílio bem branco, e eu queria fazer um cílio branco pra ficar bem legal, assim, eu achei bem bonito. Então, eu não tintei os cílios com a caneta preta nesse momento. Fiz a finalização normal, como eu sempre faço com a caneta, só não marquei os cílios, e vocês vão ver aí que também eu não marquei muito a sobrancelha. Ó, aí eu já comecei a errar, por quê? Eu costumo usar essa caneta mais grossa pra fazer o contorno do desenho externo normal, tipo, sempre uso, só que eu achei que ficou pesado já nessa hora, porque, não sei, como é uma menina que é, tipo, ela tem os tons todos clarinhos, né, o cabelo muito claro e tal, esse contorno pretão dava uma pesada já, mas tudo bem, continuei tentando. Aí eu já achei também que ficou estranho que só o contorno de fora tava pesado, e aí eu comecei a aumentar também os contornos de dentro pra ficar mais equilibrado, e aí já foi ficando meio esquisito, assim, eu acho, mas ainda tava tentando. Agora, galera, pra vocês verem como esse desenho estava fadado ao fracasso e ao erro, eu tinha esquecido de gravar a parte de pintura de pele, percebam que, tipo, ela simplesmente apareceu aí, e vejam o quão errada ela está, pelo amor de santo Deus. Tipo, tá uma coisa meio verde, meio roxa, tipo, parece que ela morreu, assim. Tipo, tá, enfim. Mas eu ainda tava tentando, eu falei, não, então eu posso, tipo, assumir, então, essa coisa roxa e verde, e colocar como se fosse, tipo, um jogo de luzes, que eu já fiz até aqui no canal mesmo, tem um outro desenho que eu fiz de uma menina que tá toda roxa e rosa, por causa do jogo de luzes, demorou. Aí eu pintei a blusa de azul, sei lá porquê, acho que talvez pra deixar, a minha ideia fosse puxar pra esses tons frios, né, tipo, sei lá. Eu tô tentando justificar aqui, mas nem eu sei o que eu tô falando. E aí, eu acho que a blusa nem teve nada de errado com a blusa, mas também já tirou um pouco da coisa de tons suaves, entendeu? Porque, mano, é um azul forte, né, um azul royal, assim. Mas, beleza, a pintura da blusa ficou legal, assim. Então, sei lá, nenhum problema até esse momento. Nada de novo sob o sol, como dizem. E aí, gente, eu fui tentando, ó, fiz os olhos, legal, olhos verdes, clarinhos. E aí, como eu tinha feito todo o rosto meio roxo, escuro, eu resolvi escurecer a boca também, mas, sei lá, assumi que ela estivesse usando um batom. Gente, agora o que aconteceu aí? Eu não sei explicar, tipo, eu sempre faço, né, esse blush nos desenhos. Mas, cara, olha o tamanho que eu fiz. Tipo, eu fiz um blush enorme, enorme. Ah, eu não costumo fazer desse tamanho, eu sempre faço menor. E aí, enfim, nisso eu vi, falei, meu Deus do céu, mas fui ainda. Sobrancelha também deu uma, só deu uma escurecida ali, como se fosse também as luzes. Sei lá, que luz é essa que eu tô, que tá vendo. E aí eu falei, mano, bora pro cabelo. Eu peguei o tom que eu tinha usado na pele, e misturei mais umas outras cores ali, outros tons frios, tipo um azul e tal, pra também puxar pro... Porque, assim, mano, não dá pra eu pintar de branco, eu tinha que trazer sombra em algum lugar, entendeu? Só que, sei lá, gente, não deu certo. Simplesmente não deu certo. A sobrancelha ficou muito grossa também, olha isso. Porque, sei lá, eu tinha... Como eu não tinha marcado a sobrancelha direito, ela foi ficando assim. Agora, pasme, olha os cílios. Eu fui fazer os cílios com uma caneta branca, pra eles poderem ficar brancos. E tava legal, assim, eu achei que tava legal. Só que tava muito esquisito ao mesmo tempo. É que acontece, ficou pior depois, né? Eu fiz uns highlights ali, brancos, beleza. Falei, mano, vou passar uma caneta preta pra marcar o contorno dos cílios e continuar os cílios brancos. Só que, mano, ficou parecendo um cílio postiço, tipo uma coisa... Nossa, muito esquisita, muito mesmo. Não dá nem pra falar, tipo, Ai, nossa, parecendo uma menina super maquiada, super montada, uma drag, alguma coisa assim. Porque, mano, não parece nenhuma drag bonita. Tá muito louco. Aí eu fui piorando. Fui passando ainda mais preto nos cílios. E aí eu fui pintar o fundo, borrou a caneta. Gente, essa caneta não borra, mas ela borrou nesse desenho. Pra você ver como esse desenho tava bichado. Mas, enfim, gente, é isso. Está aí o resultado do desenho. Eu nem postei ele no Instagram, porque, sei lá, não ficou do jeito que eu queria. Inclusive, eu ia descartar esse vídeo, mas depois eu pensei, cara, pelo menos pode servir aí de exemplo de um desenho que não deu certo. Pra galera ver que acontece com todo mundo. E, sei lá, eu acho que isso não muda o fato de que eu vou sempre continuar tentando salvar os meus desenhos, né? Enquanto eu tô fazendo eles. E acho que tudo é aprendizado, né, gente? Vou seguir aqui tentando fazer uma menina albina. Tentando acertar no tom, porque como eu falei, eu não consigo pintar de branco. Então eu preciso trazer o branco nas sombras, né? Só que eu errei a sombra, eu errei o cílio. Eu errei o tom de pele. Eu errei o blush, que é uma coisa que eu nunca erro. Então, mano, sei lá, é isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpa se vocês estão ouvindo aí umas batidas de reforma. Mas como vocês sabem, gente, meu bairro, eu não sei o que acontece. Todo mundo tá reformando a casa todos os dias, por toda a eternidade. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei e comentar aí o que vocês acharam. Um beijo. E aí Obrigado.